Cartomante, vampiratas, capitão de sangue, tão devastadora quanto as chamas que haviam engolfado seu amigo, o eco do seu amigo, não da Conor, era a graça, mesmo que ela estivesse de volta ao navio vampirata, era sua voz, mais clara do que qualquer coisa, isso deu a Conor a força extra do que ele precisava, depois de tudo que haviam passado, ele não podia mais ser derrotado por esse último temor, esse medo ridículo, de altura. Obrigado.